Queria saudar uns colegas que estão presentes, o Fábio Leão, a Núbia Sobral, queridos de Pernambuco, Recife, que estão nos acompanhando, que estão aqui elogiando o canal. E o que me traz bastante reflexão é como o judiciário vai se portar frente ao decreto, né? Não contra o INSS, não me surpreende tanto, né, um regulamento como este, mas como é que o judiciário vai se portar? Como é que as cortes vão se portar? Vão continuar se sentando nas suas decisões? Vão continuar entendendo pelo lado do segurado? Ou vão começar a entender que deve ser aplicado esse decreto? Porque isso que é preocupante, não é somente haver um decreto feito pelo Estado, né? É a aplicação efetiva dele. Eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso. Se em um ano de reforma já foi possível notar o andamento do judiciário ou não, eu gostaria de saber dos convidados, porque eu sou âncora do programa, Almir, eu não posso ter chamado assim para falar. Pode. Quem chamou ele para falar sou eu. O Ney me autorizou, eu mandei aqui a mensagem para ele na questão. É. Pode estar lá também. O doutor Almir, eu tenho que chamar o feito a ordem. O comportamento dele não está compatível com o momento. Mas eu vou passar a palavra para o mestre Fardal aí que possa responder a nossa querida. Se comporte, se comporte. Eu vou desligar até meu aula. Não, desligar. Só repulho. Eu estou levantando. Espera aí. Eu gostaria de saber o que o senhor entende, né? Pelo que o judiciário vai aplicar. Se as cortes vão manter essas decisões, conforme haviam, como é o caso, né? Da contagem de carência, do período especial, do auxílio-doença, por exemplo, sedentário ou comum. Outros tantos entendimentos que vêm a favor do segurado, que se consolidaram e que agora o decreto vem querer derrubar. O que o senhor acha? Olha, evidentemente, decreto não é lei. Decreto não é fonte de direito. Não é. Agora, infelizmente, o STJ, naquela questãozinha sem vergonha, de 5 decibéis para cima ou para baixo, admitiu o decreto como lei. Admitiu que o decreto tinha validade naquele período, ou seja, tinha vigência durante um período quando ele tinha sido reformado, porque estava errado depois. Então, não dá para ter muita certeza. Agora, o que é que está acontecendo, na verdade? Nós estamos tendo um problema que eu acho que é conceitual. esse decreto está regulamentando mudanças constitucionais, não é função dele. Então, acho que isso vai pegar bastante. Do mesmo jeito, há coisas que foram modificadas através dessa venda 103 e que são absolutamente contrárias às decisões dos tribunais. Será que o tribunal vai entender que isso é contrário mesmo ou não? Vai depender do desenvolvimento processual que vai se ter. Então, é aquela velha história, toda vez que você tem uma reforma, a gente que é mais da antiga fala, agora muda a lei toda, vamos ver o que vai dar. De um certo ponto de vista, é muito bom. Por quê? Porque as interpretações fazem os processos e fazem o trabalho dos advogados. Então, não é ao todo desprezido que isso aconteça. O problema hoje é aonde está o Estado de Direito no Brasil. Esse sim é o meu medo. Aonde está o Estado de Direito? Efetivamente, nós temos um modelo judiciário com algo impalvável, com conhecimento efetivo da lei. Eu me lembro que a gente teve que se ligar muito sério no futuro do Estado para descaracterizar o EPI como resolutor da questão da política especial. O EPI de ruído, a gente conseguiu virar no Supremo isso. Então, são brigas que eu acho que vão ser muito constrantes. evidentemente, no momento em que uma nova legislação torta, mal feita, ofende até o entendimento dos tribunais, vamos ver o que vai dar depois. Eu não tenho muito medo do decreto. Acho, inclusive, que esse decreto vai sofrer muitas mudanças no passado e tempo. Em algumas coisinhas ele vai resolver, em outras, efetivamente, vai recuperar a legislação federal, a lei complementar e a lei federal para, efetivamente, saber o que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que os tribunais, até o presente momento, não estão muito afeitos a receber essas novas interpretações que o decreto faz. Então, não tenho muito medo do decreto. Isso é a reforma que aconteceu com a emenda 103. Isso sim, a gente vai ver o que vai dar no futuro. a gente vai ver o que vai acontecer. Obrigado.